vinte penta roll em speed, caralho que cagado mano, olha isso dale primo, como é que tá vai nossa vintizão empada hum, tá da horinha tá da horinha pega vinte e cinco eu acho, são cinco rolls, vinte e cinco alguém tem um além de, ah ele mostrou pro pro cara aqui, brabo tá, ontem filhos de counter nossa mano, tá muito lenta, velho, muito lenta a filhos precisa rodar, velho, da S3 a S3 é uma das melhores coisas desse boneco, velho bota mais speed nisso aqui, mano pelo menos um cento e sessenta de counter no mínimo um cento e sessenta de counter tá no shot na GVG nice, nice brabo, carai os caras tão pegando boneco real roll peguei duas armas esse final de semana ah, sim as armas que ele mostrou lá em cima tá da hora o Cedli Betting 172 de speed 1.919 de defesa 15k de vida muito danos 2.55 de speed 18k de vida 1.400 de defesa 106 de resistência tá da hora, hein talvez a gente ataca GVG hoje, não sei vou pensar ainda e aí, advent de boa, mano suavizada uma garrada mais 30 pra correr barra mesmo é a velocista acabou meus sets decentes de dual e os de contra-ataque sobraram também a defesa tá boa o dano tá bom a chance tá mais ou menos a speed tá boa o rolê é a vida, né, velho que pegou 12k uns 3 era da hora depois de terminar o episódio 3 vou ter invocação seletiva de novo vai politz, mano se você é um PVP player politz é o mais recomendado hum, olha 5 estrela tá da hora, hein esse patchzinho SSS tá da hora mais um patch SSS chance de bom sucesso melhorar equipamento melhorar gastar menos ouro mais XP tá da hora também, velho tá a bala ravizada tá da hora death pain a def não tá tão alta mas tá da hora a galera tá usando muito sim, velho ah, o Christian tá aí, porra tá da hora, raviza Horus, tá aí caralho, mano caralho ficou da hora a área, hein, velho mano, você consegue usar essa área mesmo sem um artefato você pira ela tá com a vida meio baixa mas ela pegou 2k de defesa pegou muito dano crítico pra essa build tá com a speed muito boa também, velho tá com a speed muito boa vou completar a cana compensa mano, se você gosta da skin compensa skin é gosto, tá ligado skin é gosto a chance fecha na passiva eu imaginei, mano tá muito da hora aquela área terminei hoje 2k de def speed 200 de speed muito dano crítico tá da hora, mano tá legal tá bem legal o boneco a Chloe da a Chloe do Tera da hitkill e a porra nice tinha prego? sem prego, né, velho mano, e o boneco tava com buff de defesa ainda se pá, tinha um Auris aqui tinha um Auris aqui? eu acho que tinha, né? ou não tinha? deixa eu ver parece que não tinha Auris, não caralho comecei a espirrar, velho que merda cloizada PVP, velho ousadia e boleragem valeu 1870 de defesa caralho, mano muita death, hein mas tipo assim, velho eu particularmente não gosto de cenoura com menos de 200 de speed tá ligado? mas fora o fato que ela tá lenta ela tá ruim não ela tá ruim não Alência de Durandal Lifesteal tá conseguindo usar essa Alência, velho tem muita coisa que fode Alência hoje, velho é triste eu gosto de Alência Zarracas de Lifesteal que nem o meu mano eu acho que eu vou tirar o Lifesteal do meu Zarracas eu não curti muito não eu acho que eu vou tirar do meu sei lá, mano muito difícil usar o Zarracas sei lá eu acho que o Zarracas tem que ter pelo menos 200 de speed eu não consegui pegar 200 de speed no meu o Renato eu estou testando além de você tá dando pra usar assim mas tem que melhorar muito tá usando contra aqui ela sim, velho são dessa build aos poucos sub speed nossa tá boa mano 237 de speed com 17k de vida 1.600 de defesa 140 de resistência Dr. Bag mais 27 mano Dr. Bag mais 27 é hype hein, velho contra o Memeric stripa tudo nice, mano interessante, velho interessante interessante, velho ai, nossa meu nariz fungou do nada aqui agora, velho eu vou ter que pôr uma meia não é possível, mano Armina dano de counter 2.900 de defesa com 14.800 de vida 295 dano crítico 85 de chance de Elbris tá da hora eu subiria a chance mais um pouquinho mas tá da hora se caso a Apólitos não vim quem seria a segunda opção eu gosto de Sênia, velho eu gosto de Sênia Sênia eu acho bem da hora também pra ter pro PVP nossa, agora eu vou no banheiro vou ver se as prints eu vou ali no banheiro 2T 26 de ataque nossa rolou rolou muito bem velho Eda também, né velho é, se você quer ser um speed player Eda com certeza Eda é, se você quer ser um speed player Eda se você quer ser um bruiser player e jogar mais pra trás eu acho que Sênia é mais prioridade quer até falar se você usaria na Angélica Dark tô usando o castiçal mas não sei se tem o melhor mano, depende depende do que você depende de como você usa o boneco castiçal é bem bom pra ela mesmo Jack ou bruiser com 17k de vida é exótico viu, mano sei lá se isso aqui roda mano, Sênia é bom contra esse 3 e Sênia é bom contra Cleave no geral é ótimo contra Eda caralho, velho 14 de crítico e esse resistência a efectos aqui, mano tá em espanhol esse jogo? tá em que isso aqui? caralho, mano tá rolou bem pra porra mas engraçado eu nunca tinha visto em espanhol não nossa, eu amo essa música 1760 de death 16k de vida 243 de resistência caralho, tá bom eu ia falar que tá lento mas tá com muita resistência no RTA ela vai jogar com 190 tem maga rara pra pegar a barra tá da hora esse build de counter eu acho muito bom do Celestine mas eu entendo que você quer pegar turno quando você usar a passiva dela tá da hora demais a luna a luna a luna é muito boa na expedição dá pra você usar ela em hunt dá pra você usar ela em hide ela é muito boa em alguns andares do abismo e dá pra usar em situações condicionais no pvp ela speed damage em gvg e arena praticamente dá hitkill na voadeira na S3 e tem uma galera que usa a luna gordona de counter afundada contra contra cleave porque a luna tem anticrítico passivo tá da hora tem que jogar bem gordola com compras de solo do EPS essas são as primeiras builds dois meses de conta caralho dois meses de conta caralho dois meses de conta tá da hora tipo era melhor você ter mais você ter mais ataque você poderia sacrificar um pouco de speed nisso daqui você quer ter o mais próximo de 4k de ataque possível na cenoura mas com dois meses de conta joga demais joga demais caralho dois meses de conta olha essa essa sml lias mano vai ter uns caras que vai te perseguir na rua tá ligado falando que você tá mentindo que você tá espalhando fake news que isso é impossível tá ligado então os caras vão ficar putos com isso aí tá bala tá bala mano cenourinha no frenzy 5 mais é uma bomba atômica o boneco é perigoso BBK resiste BBK resiste mano eu não sei quanto de ataque e damage uma BBK resiste tem que ter mas essa aqui me parece boa 3.700 de ataque 3.700 de ataque com 300 de dano crítico quase 200 de resistência o que vocês acham será que ela precisava usar bastion pra pegar 250 de resistência não sei eu não sei pois é eu acho que eu acho que eu lançaria bastion também pra jogar mais tranquilo mas tá da hora tá da hora coloca imune ou deixa assim não coloca mais resistência mano perde dano crítico sobe um pouco mais a defesa e pega no mínimo 100 de resistência pra usar com esse artefato ou você joga com quase nada de dano crítico e joga 150 de resistência e deixa ela mais utilidade tem muito dano crítico aqui você precisa de resistência pra segurar as paradas não tem como tá ligado tipo em um jogo tipo assim tem uma galera que consegue jogar com área de low resist mas o draft dela vai ficar muito limitado porque se o cara pegar um ml kawari você não vai poder pegar essa área mais porque ele vai dar uma s2 e vai limpar os buff e tudo dela tá ligado então tipo assim tem gente que consegue jogar com ela sim mas eu não gosto não eu acho que tem que ter no mínimo 100 de resist resiste a área no mínimo tentando deixar com 200 de speed olha like azada olha a build do like é mais ou menos isso daqui mesmo speed minimamente bota uma death uma vida acho que tem mano acho que eficácia também é bom dela que ela tem sleep não é ela tem uns debuffs no kit dela não tem um pouquinho de eficácia pra aplicar as paradas e é isso ela tem slowdown e target da hora ela tá 50 né vai pegar mais vida e mais death salve toru tamo de boa e você nossa mano eu gostei dessa build hein 5 mil de ataque com 20k de vida quase 1700 de defesa artefato dela mano e tem 11 de chance e 7 de damage que podia virar outras coisas hein dali mega tamo de boa mano e aí lembra daquelas builds de ssb com 7 de crit crit imune não a bota é afundada também tipo dá pra você usar com bota de speed mas o convencional é fazer ssb com zero speed mano pra abusar da passiva essa ssd tá muito da hora velho muito da hora gostei da ssd é mano é o low hole stane mano eu não acho que stane de life steel compensa tá ligado mano estou life steel não eu não acho que stane de death pain compensa stane de life steel é boa mas mano death pain na stane é um delírio coletivo na comunidade se você botar na calculadora você nem ganha tanto dano assim e você vai perder dano na s1 porque quando você usa s3 a s1 bate em dois alvos e se a skill bate em dois alvos ela não é single target então o death pain não vai ter mais efeito tá ligado eu não acho que vale a pena stane de death pain mas tá com uma build daorinha 180 de speed padrão dano damage tá tá bem papel né mas tem gente que gosta de usar stane em papel assim e é isso não vou julgar cloisada cloisada clois assassina de clois assassina de de voadeira pra tá com artefato dela quem que mandou essa clois aqui ah é o tera ah é a do tera aqui ó pra quem queria ver a clois que deu hit kill lá na porra é mano esse artefato aqui é muito bom pra matar voadeira que você ganha o dobro do dano quer dizer o dobro do dano do artefato em cima de alvos que tem shield né esse aqui faz a boa Ruelão 208 de speed 190 de resistência 190 de resistência tá da hora a Rueli pega 205 de resist né mano com artefato tipo eu gosto de Ruelis mais parruda com a defesa quase em 2k tá ligado mas a resistência dela tá boa e a speed tá ok mano o chuna é um boneco bom véi chunazinha é um boneco da hora viu que é principalmente pra quem não tem não tem tama boneco free ainda interessante véi 227 de resistência com 205 de speed 7k de vida daorinha tá com uma build daora tem uma eficácia pra aplicar os rolês dela né pega mais 20 de resistência por causa do artefato uma build daora véi vai ter chuna no final do ano ela é do ela é do slime 240 de speed 224 de resistência tá daora a build mano dá sim full tá daora caixa de sal usada helena counter resiste 220 de resistência 183 de speed 1400 sem GDF 16k de vida caralho os caras tá com uma zelena bala os caras tá com uma zelena bala é daora bastante resiste e tanquezinha 3 rolls perfeitos caralho olha isso 999 caralho 10k de vida 1500 de defesa de counter caralho tá muito boa tá daora tá daora mano e você tá com roll desperdiçado aqui né em chance damage ainda dá pra melhorar né mano carai tá daora colar dps ah é foda você arranja um colar aí primeira build tem que tirar o dano crit não acho que vale a pena usar pra nesse item então acredito que devo trocar o item mesmo é a resistência tá bem baixa né mas a speed tá ok a vida tá ok a vida tá boa a defesa tá ok a eficácia tá daora pra primeira build roda demais velho roda demais mano demais 21 de speed caralho item daora hein velho brabo mano bota um vida porcentagem aqui acabou falem hum com chance mano daora de imunidade quase com quase 1500 de defesa 26 27k de vida praticamente né 26 920 daora mano gostei da build malditos bruisers malditos bruisers malditos bruisers tipo já ajuda já ajuda tá ligado já ajuda tipo assim o ideal pra uma fala em de chance ou de crítico é pegar 190 200 de damage 190 já estaria massa só que a galera muita gente prefere priorizar a vida e deixar com o máximo de vida porque também vai pegar um pouco de dano não tão dano quanto ia pegar pegando um pouco de damage mas também aumenta o shield pro time né chloe braba mano tá maluco chloe bate muito né que bate muito o boneco valeu pelo bito kawarikus 257 de speed 24k de vida 1500 de defesa nossa tá bom esse kawarik pra tá com dois itens free mano tipo hoje em dia é mais comum a galera usar kawarik mais lento por causa das evangélicas mais lentas né mas tá muito bala esse kawarik tá da hora tá com vida boa pra speed e uma defok também é pena que é 167 tá da hora porra tá com a vida ok defesa 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 da hora também pra tá usando de proof muito dano crítico 99 tá padrão a porra vi death pain né death pain tá da hora verdade que fez eu chegar no champion pela primeira vez kawarik 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 28k de vida dale do dale do dele dele kawarik kawarik tá com speed tá com speed pra tá de counter tá boa filhos tá boa emília 251 de speed 160 de resistência com artefato 1500 de defesa 15k de vida tá da hora tá da hora emília também armadura fria aqui ó serm ml life steal 2k defesa 13k vida 200 de speed life steal tá com speed boa 266 de damage com seguro tá da hora mano tá da hora falou pelo follow aí vai seja bem vindo armadura fria tem 21 de speed caralho mano nice dei upgrade nesses builds minha mente me fala se roda roda resiste baixa mas roda é o caminho tá bem tanquezinha com speed boa roda é a build da minha Helena praticamente que é a build da minha Helena roda tá da hora é é muito parecido com a build da minha Helena isso aqui charlotte tá da hora também bastante ataque 1500 de defesa 15k de vida dando um crítico hein zero speed como tem que ser zero status desperdiçado tipo segura do mais 30 bala ml haste ml haste de idol mano essa build roda essa 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 build padrão do ml haste 20k mais de vida defesa alto 200 de speed idol usada build padrão imune tem gente que gosta de botar 100% de resistência nele né mas aí fica a gosto eu acho que fica melhor também mas essa build também não é ruim não imunidade se o artefato faz o que o da Helena cura na S1 é o Celestine sempre que você não ajudar a usar a S1 ele cura o time tá daorinha mano o Mediator roda como assim o autope de item encerrou valeu pelo Bito rimuru lifesteal ousa de bolerar já é o nome né não ah o pet tô ligado da hora da hora tô ligado caralho rimuru lifesteal primeira vez que eu vejo hein curioso boneco mano será que o lifesteal ou cadê o dom do rimuru aí o lifesteal conta pro dano fixo pro dano fixo da S3 eu acho que não mas se contar é OP não né é vai se curar mais né e tem bala item bom também tti scott saiu é acho que mecanicamente pro jogo o dano fixo que o rimuru dá é que nem o estouro do o estouro do burn da da cenoura por exemplo polis damage a bala tipo eu normalmente só vejo a galera usando polis damage com 200 de speed eu não sei o quanto esse 20 de speed pode prejudicar na hora dela ganhar barra saca mas o dano tá bom mercedes cara mano a galera usa mercedes lenta mesmo né é tipo normal né que loucura acho engraçado eu nunca vi uma mercedes com mais de 200 speed que loucura a minha tem 210 mas mudei pra counter essa semana ó aí a minha tem 200 ó pra bem viver mercedes full damage a área de speed são rapidinha só vejo lenta de cap pois é mano eu só vejo mercedes lenta eu raramente vejo uma mercedes rapidinha 1480 de defesa caralho pogue pogue defesa é a chance tá em 92 muito muito esfarparão a sua chance mas eu gostei velho dá porra eu gostei tá uma build bem parruda com veylor ainda mano brabo bait bait de voadeira funciona demais mano veylorzão mais 30 veio pra salvar das voadeiras né vey arbizão 260 de speed com 4100 de ataque 277 de damage alexa mais 30 carai é nóis mano carai vai dormir mesmo tá maluco velho boa noite bom descanso 260 de speed com 4k de ataque 281 de dano crítico tá da hora tá da hora joga aquele arb tá tá embaçado esse arb aqui vey e não começa a build mano e una é pra quem é ousado tá na boleragem tá na loucura tá na vida tá ligado pra viver a rua e é isso eu não recomendo una pra ninguém não mas eu uso boneco hum nossa eu boto fed depois grava valeu pro lubito mano boneca é bom velho chouxada poucos tem uma chouxada também hein man man tá da hora a build essa choux eu não usaria esse artefato esse artefato mano é um dos piores artefatos do jogo eu tenho certeza que esse artefato vai ser buffado porque não tem base no artefato ser tão ruim assim tá ligado porque estão começando a usar aporrável com speed ah faz tempo já mano é o meta velho pra ser mais agressivo e o boneco ciclar mais s3 e reviver mais tá ligado ousado a build da una que eu acho mais da hora e fácil de fazer é você fazer ela com zero critical chance e botar só damage ataque vida defesa porque vai ser a build de dano na s3 tá ligado porque a s3 sempre crita sacou aí você pode fazer de counter pode fazer de speed pode fazer de life steel pode ser o que for aí é da hora ela ser bruiser tipo uns 1300 mais de defesa 14k mais de vida tá ligado mas bom bom mesmo 1500 mais de defesa com 15k mais de vida essa chuta da hora só o artefato tá pé pega é dale 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 caculoizada velho tá maluco valeu pro lubito mais uma Helena tá da hora hein counter caralho bem bem parruda com quase 200 de resistência mano tá muito boa essa Helena hein mano muito boa velho selinão life steel danos e danos life steel e danos e danos de novo que é o que o boneco faz né velho danos e danos life steel danos e danos counter danos e danos reviveu o time boneco chato pra porra né mano tá da hora a build velho tá da hora se eu tivesse um ml selinão eu eu buildava também velho boneco é forte velho estroso full danos set de ataque mano esse estroso ele bate mas eu não sei o quanto essa build funciona numa RTA da vida mas a arena gvg você consegue usar demais com alguém pra habilitar ele pra puxar ele tipo emília lolotes muito boneco aí stress e free né velho bala ruelão 2k def 19.800 de vida 178 de resistência 183 de speed esse ruelão tá bala tá parrudão e tá com uma resiste boa essa rueli que tá bala mano tá bom boneco chachelli mandando uma have fire mas chachelli não tá não tá ruim não você vai você vai usar a have fire mesmo isso aí é build sobrando lolotes tá ruim não velho não esse artefato aqui é é de zoeira vou nada mandei no meme ai é isso mano bota uma âncora aqui velho âncora ee dela se limpar na s1 e joga contra os controles mano tá mano infelizmente tá lenta com muito ataque velho você não quer esse valor de ataque aí numa pera tipo em certas em certas situações dá pra usar velho mas ela tá lenta tá ligado ela tá lenta mas aí também depende do seu elo né mano se você tá conseguindo dar alt nos caras continue usando mas toma muito cuidado que você toma você toma alt speed muito fácil com essa speed aqui velho 254 muito fácil âncora azada chachelli tá tirando caralho várias helenas hoje né 238 de resistência nossa tá muito boa essa aqui mano muito boa tá bala Mercedes de counter zerada na speed é isso zero zero speed danos e danos 1300 de defesa 11.500 de vida se eu não lembro dos MLS na 50 do cara roda também é mano mas a minha MLS tem quase 1800 de defesa com 17k e meio de vida né tem esse leve detalhe 223 apareceu uma rápida ravify é boa counter é boa nela é mano ravify é counterzada counterzada joga no RNG pra cima dos controles safado reza pra âncora pro cá e dale mano mas que porra de build é essa que tá com 1090 mano vai tomar no cu cara build vai tomar no cu xexele tô vendo que isso aqui tá suspeito caralho o cara botou o buraco speed só pra mostrar caralho 300 de speed com 21k de vida 1460 de defesa 71 de eficácia caralho tá muito boa essa Lilias hein nossa mano que Lilias é essa xexele SW olha a Rueli do xexele uma parede humana 21 1200 de vida quase 2200 de defesa 197 de speed 130 de resistência tancuda tanqueira tanquista tá ligado artefato mais 30 ainda foda-se xexele você tem todos os artefatos 5 estrela do jogo mais 30 se não tem parece carai mano bala tá poga essa mano tá muito boa essa Rueli ó uma de 230 speed damage mercedão speed damage 230 de speed 3666 de ataque 295 de dano crítico bala estroso caralho 4400 de ataque 245 de speed 250 de dano crítico tabala esses trousos speed damage hein gostei velho gostei desse build tá da hora full sorte bota fé mortão mano essa é um build muito da hora que eu gostava muito de usar mas eu não conseguia usar eu passei pra build do The Great Mortelix Tank de áudios que eu passei do o do o o o o o Amém.